Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou começando esse vídeo aqui sozinho e eu vou aprontar O que que acontece? Os meus amigos sumiram, a Thaís sumiu Eles estão lá no escorregador, a gente fez um escorregador lá no rio, mano Foi muito da hora, muito divertido, a gente gravou até um vídeo fazendo esse escorregador e descendo lá pro rio Ficou muito da hora, e eles estão o dia inteiro, a tarde inteira brincando nesse escorregador Não vieram pra cá nem pra beber água, estão lá o tempo todo E agora eu vou espionar eles com o drone, vamos ver o que que eles estão aprontando, galera E ficou muito divertido, e eu acho que eles estão lá, ó, descendo o escorregador Arrumou até um balde, que dá pra descer pelo balde escorregando, ficou muito divertido, galera E vamos ver o que que eles estão aprontando Desce o dedo no like, se inscreve no canal Agora eu vou ligar o drone e vamos espionar os meus amigos Galera, o drone já está no ar, vamos colocar aqui pra poder gravar A gente deu foto Boa, gravando Vamos ver se a gente encontra eles Aqui é a piscina, a parte onde a gente fica Então eles têm que estar pra cá, assim, ó Eles têm que estar pra cá Olha esse rio, mano Olha isso, galera Olha isso, que coisa mais linda, mano E essa ilha aí da frente, galera, ela é assombrada, velho Tem uma lenhada nela Então vamos procurar eles Olha lá o escorregador Olha o escorregador ali, ó Parece que eles não estão lá Tem um ali É a Thaís, a Thaís está ali Olha lá, ela me viu Olha a Thaís, mano Vai tacando água em mim Ela tacou água em mim, mano Quase que eu perdi o drone na água ali Olha lá, ela tacou na água Olha lá Eita, Thaísão E agora? Mas ela está sozinha Olha o escorregador aí, galera Que a gente Que a gente montou O nosso barco ali Que a gente encontrou Cadê os caras? Parece que eu vi Ah, eu acho que eles ali, né Eles ali O que é que eles estão fazendo? West Que porra é essa? O que que eles estão fazendo? O que que é isso, velho? Olha lá, mano Que porra é essa que eles estão fazendo? Que porra é essa que eles estão fazendo? Ué, o Ed tá batendo Meu Deus O que eles estão fazendo? Ele não tá me vendo, não? Oxi O que vocês estão aprontando? O que vocês estão aprontando? Tem o que? Tem abelha ali Tem abelha parece que ele está aprontando O que vocês estão fazendo? Achei de abelha ali Atacou o Henrique Abelha? É Machucou? Atacou ele Atacou ele Vai ali as costas dele Olha aqui Atacou ele Nossa Mas é abelha? É, eu comecei a bater para tentar matar um porco Um porco ia dar badado dos pauzinhos Mas abelha picou um monte ele Caraca, velho Eu ainda fui ver o pato O que você estava com aquele negócio lá? Eu estava espionando vocês de drone Mas eu vi um negócio bem estranho Você viu o que? Cai fora rapaz Eu vi um negócio bem estranho O que você viu? Eu não sei O que pode ser? Cai fora rapaz O pato foi lá para dentro do mato Eu fui lá olhar Ele falou nada Por que você falou que cai fora? Eu também não falei Sai daí rapaz Eu não falei nada Eu vou tomar banho Porque eu estou morrendo de frio O escorregador da hora Você ficou o dia inteiro lá Pelo amor de Deus Rapaz Eu não sei O Henrique, passa álcool nas costas Eu vi um negócio estranho Que negócio é meu irmão? Cai fora Foi atrás do pato Trombou num cacho de abelha Olha as coazinhas ali Tudo desligando Tem que passar álcool Eu vi um negócio estranho Nada rapaz Que negócio estranho rapaz? Ah, não sei Sei lá Foi Passa as coisas nas costas Ô Vem aqui Eu quero mostrar uma coisa para vocês Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Segura aqui o Elton Henrique Vem aqui Você e a Thaís Olha isso aqui Olha isso aqui Que eu vou mostrar para vocês Quer ver? Pera aí Já vou mostrar para você também O Elton Olha isso Que coisa linda A ilha assombrada E lá Nossa, essa ilha não é muito bonita Não, mas você viu o pôr do sol Que bonito ali? Ó Top, hein? Top do top Fazer umas filmagens aí Para colocar no tour Tá certo Louco ou não? Pai Olha aqui, mano Olha essa imagem Caraca, mano Essa é a ilha assombrada Aí deve ter casa Será, mano? Aqui é o visão Ó Essa tem que ir lá, mano Essa tem que ir lá É isso aí Galera Vou esquecer esse vídeo por aqui Espionei meus amigos com o drone Vi uns negócio meio estranhos aí Negócio estranho É mais ideia desse cara, velho? Não, eu não falei nada É estranho, velho? Mas não vai poder descer para lá não, velho Tá cheio de abrir lá, velho Tá perigoso Cheio de abrir? Não vi não, você viu o drone? Eu ponho picado aqui, ó No cotovelo aqui, ó Não, mostrar, você viu o drone? Ó, meu cotovelo picado Você viu? Eu não vi drone não, senhor Você não viu as abelhas Saiu para o asado Vocês não viram não? Não Eu filmei com o drone, tá aí Tá bom Rapaz É isso aí, galera Desce o dedo no like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau